Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Tomara que sim. Vindo aqui eu de novo, mais uma vez, eu, professor Jefferson, mais uma aula de ciências para vocês. Hoje, interpretando para Libras, para nós, a Viviana, muito bacana, trabalhando muito bem. Qual o tema de hoje? Mais uma aula sobre óxidos, parte 2. Começando a aula com um abraço para o pessoal de Campo Largo, Campo Magro, Almirante Itamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Tunas do Paraná, Bocaiúva do Sul, Adrianópolis, Colombo, a terra do cal no Paraná. Todas essas cidades são ricas em uma substância chamada óxido de cálcio e lá vão ter muitas empresas de cal, calcário, cimento, concreto. Correto? Um abraço para os meus alunos dessa região. Saudade do pessoal de Campo Magro e Campo Largo, nas escolas que eu trabalhei, um abraço para vocês, nos vemos logo, logo aí, quando acabar esse isolamento. Seguindo na aula de hoje, com a parte 2, uma reportagem para vocês. Olha só que engraçado, pessoal, parece que essa reportagem é atual, né? Então, não é. Como assim, professor? Não é? Exatamente. Olha aqui, ó. Esta reportagem aqui, ela é de julho de 2018. Nossa! Após mais de 30 dias de seca, Curitiba tem alerta de chuva ácida. Essa nossa crise hídrica não começou ano passado, porque choveu pouco ano passado. Essa crise hídrica se dá porque faz 3 anos que a chuva tem sido pouca no nosso estado, principalmente nas nascentes dos rios, que é onde região do primeiro planalto, Curitiba e região metropolitana, começo do segundo planalto, ali a região de Ponta Grossa e começo do terceiro planalto, região de Guarapuava. São 3 lugares que tem que chover frequentemente, porque é onde começam os principais rios do estado. E não aconteceu isso nesses anos. E, inclusive, tinha dado mais de 100 dias sem chuva. Porém, ali a reportagem fala 30, porque no meio desses 30 dias aconteceu algumas garoas, no meio desses 100 dias. Mas, efetivamente, tinha dado mais de 100 dias sem uma chuva que realmente fosse eficiente. E o que diz a reportagem? A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil publicou um alerta nesta terça-feira, dia 26 de julho de 2018, sobre a possibilidade de chuva ácida para os próximos dias em Curitiba e outras cidades do Paraná. Entre os principais responsáveis pelo acúmulo de poluentes estão os incêndios, depois a queima de combustíveis nos veículos e o lançamento de substâncias por chaminés das indústrias. As substâncias como gás carbônico, monóxido de carbono, partículas de nitrogênio e enxofre liberada pelo fogo e pela fumaça são lançadas na atmosfera. Por causa do tempo seco, os gases se acumulam e misturados ao vapor de água, voltam para a Terra em forma de chuva. A chamada chuva ácida. Meus caros, lembram da aula de ácidos? Toda chuva é ácida. Porém, algumas chuvas são mais ácidas. E o que essa reportagem estava se referindo era sobre a possibilidade de uma chuva muito mais ácida que o comum. Porque sem cair água do céu, 30 dias. Sem uma chuva boa mesmo, estava mais de 100. Imagina a quantidade de partículas acumuladas no ar. A qualidade do ar estava baixíssima naquele período. Correto? E junto a isso, muitas partículas lançadas. Vindo o resultado de queimadas, o pessoal da agricultura faz muita queimada ainda. É uma técnica que não deve ser usada praticamente. Se você pegar os manuais do Ministério da Agricultura, não são recomendadas essas técnicas. Queima de combustível nos carros, o nosso meio de transporte não é saudável para o ambiente. Temos que dar ênfase à bicicleta. Eu sou um cara que pedalo muito. Temos que dar ênfase a outros tipos de transportes que não consumam combustível. E se não for possível uma outra saída, que queime um combustível que não seja tão poluente, como os combustíveis derivados de vegetais. Biodiesel e o álcool de cana de açúcar. Atualmente no Brasil temos também álcool de milho começando a aparecer nas bombas de postos. Não muda nada para o carro, tá? Fica tranquilo. Então, sempre pensar nisso. Objetivos da aula de hoje. Presta atenção aqui, ó. Respirar feliz, né? Então, eu sempre falo para vocês, vamos ser felizes, vamos viver felizes. Agora estão falando do ar, né? Vamos respirar feliz. Vamos conhecer os tipos de óxidos. Vamos saber como dar nome aos óxidos e perceber demais temas ligados aos óxidos. Começando pela matéria da aula de hoje, né? Que eu já trouxe a reportagem. Estar com o caderno para anotar o conteúdo da aula, para anotar os exercícios da aula e entrar lá no Google Sala de Aula, o link de confirmação de presença, fazer as atividades, fazer as avaliações que o seu professor posta, tirar suas dúvidas, contribuir com a aula. Tudo isso faz parte de ser estudante. Perfeito? Aqui ao lado, a foto de uma gruta chamada Casa de Pedra, não é no Paraná, é na continuação da formação rochosa daquelas cidades que eu mostrei no início. Fica do outro lado do rio Ribeira, tá bom? Uma cidade chamada Iporanga, já falei sobre essa região já em São Paulo. Aqui uma gruta de calcário, a maior boca de gruta do mundo. Veja só o tamanho do helicóptero perto da entrada da caverna. E essa caverna foi cavada pelo rio Iporanga. Ou seja, há milhões de anos atrás o rio Iporanga passava bem aqui em cima e de tanto ele passar, de tanto ele passar, de tanto ele passar, ele cavou uma caverna gigantesca. O rio Iporanga passa ali dentro. Você pode entrar aqui dentro, seguir o rio, sair do outro lado da caverna. Só que chega uma parte que a caverna é totalmente alagada. Você vai ter que mergulhar e seguir dentro da correnteza. É uma aventura interessante. Visitem Iporanga. Vamos lá? Perfeito? Seguindo. Quizinho para ativar o seu cérebro. Nosso amigo Svan Terrenius, novamente. O sueco falou algo para nós mais ou menos assim. Substâncias compostas de dois tipos de elementos, sendo sempre o oxigênio o mais eletronegativo. Que grupo de substâncias é esse? Responde aí, eu já retorno. Música 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 Responderam? Fácil, né? Qual o tema da aula de hoje? Qual o tema da aula passada? Só pode ser óxidos, né? Duas substâncias, o mais eletronegativo, o oxigênio. Agora, lembra da exceção? Se tiver oxigênio com flúor, não é óxido. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo, ou seja, ele tem mais tendência a ganhar elétrons, do que o oxigênio. Então, não dá um óxido. Perfeito? Só será óxido quando o mais eletronegativo for o átomo de oxigênio. Perfeitinho? Seguindo o nosso bailinho aqui, relembrando. H2O, água. Perfeito? Se o H2O interagir com um óxido, o que pode acontecer? Já vimos a chuva ácida, correto? Então, água e um óxido podem formar um ácido. Já vimos o ciclo da cal, que quando pegamos a cal virgem e hidratamos ela, então pega o óxido de cálcio e mistura a água, ferve, aquilo que é feito na obra, né? Prepara aquela cal para poder fazer massa e aquela cal se transforma em hidróxido de cálcio. Perfeito? Que depois, quando passar na parede, vai virar CaCO3, carbonato de cálcio. Ele vai reagir com a umidade do ar, vai trocar todo um ciclo bem completinho que está na aula passada. Não lembra? Clica lá no link da aula anterior e assista. Perfeito? Só que eu não falei todos os resultados dessa mistura. Veja só. Água e um óxido pode dar um ácido, pode dar uma base ou também pode dar duas bases. E a maneira como a água e os óxidos interagem é o que nós usamos para classificar os óxidos. Mas antes vamos lá. Um exercício para vocês. Ambientalmente, temos vários óxidos importantes. Dentre eles, existe um que viabiliza a manutenção do calor irradiado pelo Sol, mesmo durante a noite. Que óxido é esse? Então, quando anoitece, o calor que o Sol passou para a Terra durante o dia, não vai totalmente embora, porque existe um óxido que retém esse calor. Que óxido é esse? Responde e eu já retorno. Música 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 Meninos e meninas, presta atenção. Lá na aula de ácidos, eu comentei para vocês que a água ela sempre reage com uma substância presente no ar e que essa substância presente no ar, ela faz o chamado efeito estufa. O que é isso? Assim como numa estufa de plantas, a temperatura é controlada, ela não aquece muito e também não esfria muito, sempre equilibrada, em volta da Terra nós moramos dentro de uma estufa, porque na atmosfera existe uma substância chamada dióxido de carbono, CO2, que quando o calor do Sol que chegou na Terra durante o dia iria embora para o espaço durante a noite, parte desse calor, quando está indo embora para o espaço, bate nas partículas de CO2 e volta para a Terra, fazendo com que à noite a Terra não esfrie a temperaturas absurdamente negativas. Se não houvesse o efeito estufa, durante a noite nós atingiríamos temperaturas inferiores a 100 graus negativos. Já pensou nisso? E impossibilitaria a vida como ela é no planeta Terra. Então nós temos uma variação pequena de temperatura. Em lugares onde essa temperatura varia muito, que são os desertos, variam 30 graus num dia, e não 200. Entendem como o gás carbônico faz um efeito saudável? A questão é que nós temos queimado muito combustível fóssil derivado de petróleo, muito carvão mineral, muito óleo de xisto, que é uma reserva imensa de gás carbônico que a natureza tinha guardado no subsolo do planeta. E nós queimando isso daí, estamos fazendo o quê? Aumentando a quantidade de partículas de gás carbônico no ar, de dióxido de carbono, aumentando o efeito estufa. Ou seja, mais calor que deveria ir para o espaço durante a noite está ficando preso no nosso planeta. sabemos que isso é um problema, sabemos que mudar a maneira como nós nos locomovemos, mudar a maneira como nós temos energia para o nosso sistema de locomoção, mudar a maneira como geramos eletricidade, ajuda a diminuir o problema do efeito estufa aumentando. Então temos que repensar como é o nosso modo de vida. O que é de verdade ter um modo de vida saudável? Entrar num carro e ir para qualquer lugar? Depende. Esse carro é movido pelo quê? A energia da indústria que fabricou esse carro é gerada de que maneira? Temos que pensar em tudo isso. Correto? Seguindo a aula de hoje de óxidos, relembrando mais uma coisa para vocês, ácidos liberam hidrônio, H+, bases liberam hidroxila, OH-, e os óxidos? O que eles liberam? Eles não liberam, eles se combinam com o hidrônio ou com a hidroxila. Aí que vem a classificação dos tipos de óxidos. Se o óxido tiver mais afinidade por se combinar com hidroxilas, ele vira um óxido básico. Se ele tiver mais afinidade por se combinar com hidrônios, vira um óxido ácido. Quando ele não tem afinidade por nenhum dos dois, ele é um óxido neutro. Inclusive, alguns desses óxidos neutros nem se dissolvem em água. Os óxidos anfóteros se combinam com os dois tipos. Tanto com base, quanto com ácido. Óxidos mistos, eles se comportam como se fossem dois óxidos da mesma substância, e cada um reage do jeito com ácidos ou com bases. Perfeito? E os peróxidos é um tipo à parte de óxido, geralmente com ligações com o hidrogênio, que tem um comportamento muito especial. Ele não é ácido, mas ele tem caráter ácido. Ele funciona como um ácido, mas sem ter acidez. Ele não tem pH baixo. Perfeito? Vou detalhar cada tipo. Fique tranquilo. Vamos lá. Primeiro tipo, óxidos ácidos. Então, reagem com a água e formam ácidos. Está lá o CO2, ele tende a ganhar o H⁺ da água e virar H2CO3. Está lá o SO2, o dióxido de enxofre. Ele ganha o H2 da água e vira H2SO4. Nossa, professor, peraí. Se ele ganha 2H da água e um O, vai dar H2, S não deveria dar O3. Pois é, mas ele também reage com o oxigênio do ar. Então, uma mistura oxigênio do ar, dióxido de enxofre e água. Agora ficou claro, né? Perfeito. Seguindo em frente, óxidos básicos vão reagir com a água e formar bases. Óxido de sódio reage com a água e vira Hidróxido de sódio. Maravilha, só da cáustica. Óxido de cálcio reage com a água e vira Hidróxido de cálcio. Isso aqui é a reação da cal virgem virando cal apagada ou cal fino. Seguindo, óxidos neutros não reagem com a água. Por exemplo, óxido nitroso, o gás do riso, o gás que é usado lá para aumentar a potência de motores a combustão, é o mesmo. Monóxido de carbono, aquele que nos mata intoxicados, ele resulta de queimas incompletas. Então, um fogão desregulado, um aquecedor desregulado, libera monóxido, sufoca o ser humano, porque ele se liga nos glóbulos vermelhos e impede o transporte de oxigênio. Muito cuidado, evitar queimadores acesos em lugares de pouca ventilação. Funcionar um carro numa garagem, ficar dentro da garagem, fechada, errado. Evitar isso, tá bom? Os óxidos anfóteros, o que eles fazem? Na presença de um ácido, se comportam como óxidos básicos e na presença de uma base, se comportam como óxidos ácidos. Ou seja, peguei o óxido de zinco, misturei com um ácido, o que ele faz? Ele se comporta como sendo uma base, ele começa a liberar OH-. Se eu pego o mesmo óxido de zinco e ponho junto com uma base, ele faz o contrário, ele se comporta como ácido. E interagindo com o hidrônio, o H+. Perfeito? Os óxidos mistos, que é aquilo que eu falei pra vocês, que eles se comportam como se eles fossem dois óxidos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui ó, o tetróxido de trichumbo, ele se comporta como sendo PbO2 e Pb2O3. Ele, quando colocado numa mistura, ele se dissocia e vira dois óxidos e um é um óxido ácido, outro é um óxido básico. Então, ele se comporta das duas maneiras ao mesmo tempo. O óxido de ferro, mesma coisa. Foi colocado em água, dois comportamentos, um comportamento ácido e um comportamento básico simultaneamente. Como se fossem dois óxidos, entendem? Mas é misturado um óxido só. É uma coisa muito maluca isso que acontece, né? Só com óxidos isso é possível. Seguindo em frente, os peróxidos. Esse é mais comum. Nós usamos ele. Provavelmente, você já viu na sua frente, a tal da água oxigenada. É um óxido onde o oxigênio está ligado com algum metal alcalino, primeira coluna da tabela periódica, ou com metal alcalino terroso, segunda coluna da tabela periódica, ou ligado com o hidrogênio. Tá bom? Por exemplo, peróxido de sódio, Na2, que é o metal alcalino, O2. Peróxido de hidrogênio, água oxigenada, H2O2. Por isso que eu falei que é comum, água oxigenada já deve ter visto, já deve ter utilizado na sua vida, né? É bem comum no nosso dia a dia. Perfeito? Depois de todos esses tipos de óxidos, um exercício para você. Se um óxido anfótero for colocado em dois tipos diferentes de soluções aquosas, uma básica e outra ácida, com seu comportamento em cada solução, relembra que é óxido anfótero, e aí você responde tranquilamente. Você tem tempo para você anotar o exercício, responder, e eu retorno. Música 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 Pessoal, então lembra bem, quem que é o óxido anfótero? É aquele que depende da solução para nós sabermos o comportamento que ele vai ter. Então a gente tem que analisar. Primeiro, qual é a solução proposta pelo exercício? Ah, primeiro ele é colocado em uma solução básica. Quando ele é colocado em uma solução básica, imaginamos a solução básica, tem muito OH- sendo liberado pela própria base. Quando ele é colocado nessa solução, ele se comporta como um ácido, ou seja, ele vai interagir com o OH+. Quando ele for colocado em uma solução ácida, que tem muito H+, ele vai se comportar como uma base, interagindo com o OH-. Como é que fica essa resposta mais bem organizada no seu caderno? Você pode colocar nessa forma. um óxido mais uma base forte formando sal mais água. Por que formando sal mais água? Porque o óxido vai se comportar como um ácido, ácidos reagem com bases formando sal e água. Perfeito? Lembrou disso? Então tá bom. O mesmo óxido, por exemplo, aqui o óxido de zinco. Até coloquei um exemplo pra vocês. Então, óxido de zinco mais o hidróxido de sódio formando o óxido de zinco sódio mais água. Aqui embaixo, um óxido mais um ácido forte. Na presença de um ácido, ele se comporta como base. Base mais ácido forma sal e água. Tranquilo? Então, o óxido de zinco mais o ácido sulfúrico vai formar sulfato de zinco mais água. Tá bom? Na sua resposta, você só precisava contar isso aqui. Que o óxido vai se comportar como um ácido na presença da base e que o óxido vai se comportar como uma base na presença do ácido. Eu é que preferi fazer uma resposta mais completa e dando um exemplo. Tá bom? Não fique preocupado se a sua resposta não foi como é a que eu fiz. Perfeito, meus caros? Espero que vocês tenham compreendido. Não compreendeu? Volta à aula, assiste de novo a parte que eu acabei de falar de classificações. Maravilha? Seguindo. Olá. de novo, aquela mesma imagem com uma pergunta diferente. Se o gás ozônio de fórmula O3 for analisado, ele pode ser considerado um óxido? E aí? Ele é um óxido? Veja, ele tem oxigênio? Perfeito. E aí? Dá para ser um óxido? Lembre da definição do Arrhenius. Aula passada. O Arrhenius disse o que para nós? Dois tipos de elementos. Já está aí o primeiro problema. O ozônio só tem um tipo de elemento, oxigênio. Segundo problema. Esses dois tipos de elementos tem que ter um recebendo elétrons e outro doando. E quem recebe elétrons, ou seja, quem é o mais eletronegativo, sempre tem que ser o oxigênio. Está tendo doação de elétrons ali? Não. Por quê? Porque vocês viram lá com a professora Carol, lá com a teacher Carol, o quê? Que quando você tem elementos iguais se ligando, não há doação de elétrons, e sim um compartilhamento. Então, o ozônio não é um óxido, muito menos o gás oxigênio, o O2, é um óxido. Eles são o quê? Simplesmente substâncias puras. Eles não entram em nenhuma função química. óxido, ácido, base, sal. Perfeito? Conseguiram compreender? E a água, gente? Reparem só a água. Eu contei para vocês na aula passada, ou na aula retrasada, não lembram certo, que a água, na forma líquida, ela está o tempo todo liberando H+, e absorvendo de volta. Então, está lá a molécula, um hidrogênio, um oxigênio, um hidrogênio. Toda hora, um dos hidrogênios se solta, vai para outra molécula de água, e hidrogênio de outra molécula de água vem para essa. Então, a água está o tempo todo se quebrando em H+, e OH-, e se juntando novamente. Pensa no Arrhenius. O Arrhenius disse o seguinte, ácidos liberam H+, a água não libera H+, então ela é um ácido. Perfeito, ela é um ácido. A Arrhenius disse que substâncias que liberam OH- são bases. E a água libera OH- então ela também é uma base. Sim, perfeito, ela é um ácido e uma base ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela libera H+, ela libera OH- e nas mesmas quantidades. Então, ela está o tempo todo se comportando como ácido e o tempo todo se comportando como base. E aí o H+, dela reage com OH- dela mesma. Isso é muito doido. Formando água. Outra coisa que o Arrhenius disse, dois átomos, sendo que um é obrigatório o aumento e o oxigênio e o oxigênio é o mais eletronegativo do que nós estamos falando, óxidos. E a água não é assim? Tem um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio e o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, a água também é um óxido. Sim! E ela surge da reação entre um ácido e uma base. Quando você reage o ácido, reage a base, você produz ela. Então, ela é um sal também. Sim, ela também é um sal. Gente, a água é todas as funções ao mesmo tempo. Ela é um ácido, ela é uma base, ela é um sal e ela é um óxido. Vocês já pensaram nisso? Vocês repararam como a água é elemento fundamental quando nós estamos descrevendo todas as soluções? Como é uma substância ácida? Quando dissolvida em água. O que é uma substância básica? Quando dissolvida em água. O que é um sal? Mistura e forma água. Como é que a gente classifica os óxidos? Depende da relação dele com a água. Por quê? Porque a água pode ser enxergada como todas as funções ao mesmo tempo. E ela consegue interagir com todos esses tipos de substâncias que nós conversamos. Seja os ácidos que vocês viram com a professora Carol e depois comigo, ou bases, sais e agora óxidos. Perfeito? Vamos continuar a nossa aula depois de ver essa maravilha que é a molécula de água. quimicamente, gente, a molécula de água é super admirada. Dá para ter um curso sobre água de um ano e você não vai saber tudo o que a molécula de água tem de especialidade. Mas vamos lá. Vamos dar nomes aos óxidos. Eu já falei o nome de vários óxidos aqui para vocês. Agora vocês vão entender como esses nomes são criados, escritos. Existe uma regra. Essa regra tem quatro pontos a ser levada em consideração. Primeiro, quantidade de oxigênio que tem na molécula, quantidade da outra substância que tem na molécula. São duas coisas que você leva em consideração. Juntou isso. Então vamos lá. Um prefixo, ou seja, uma sílaba que indica a quantidade. Quando tiver um, mono, dois, di, três, tri, quatro, tetra, cinco, penta, seis, hexa, hepta, octa, e assim vai. Perfeito? Então se tiver um oxigênio, monóxido. Dois oxigênios, dióxido. Oito oxigênios, octóxido. Perfeito? Então, um indicador de quantidade, mais óxido. Então, monóxido, de, novamente um prefixo que indica a quantidade, só que agora para o outro elemento. Então vamos dizer que seja chumbo. um oxigênio e um chumbo. Então vai ser monóxido de mono chumbo. Tá bom? Como só tem um oxigênio e um chumbo, a gente pode cortar os dois monos. E podemos escrever óxido de chumbo. Perfeito? Só vale isso quando estamos falando de mesma quantidade e essa quantidade sendo um. Só nessa condição. Nas outras, não vale. Vou mostrar uns exemplos para vocês. Olha lá, um oxigênio e um carbono, monóxido de carbono. Dois oxigênios e um carbono, dióxido de carbono. Poderia ser dióxido de monocarbono? Também. SO2, dióxido de enxofre. PB3O4, tetróxido de trichumbo. Simples o nome, correto? Não é igual ácidos que você tem que saber a força do ácido, daí saber se é hídrico, se é oso, se é ico, não precisa ter esse problema. Não é tão simples quanto base, que era só chamar hidróxido de e o nome do cátion, mas é simples. Basta saber o número de oxigênios e o número do outro átomo. Perfeito? Um exercício para vocês treinar. Nomei os seguintes dióxidos. NO2, NO3, Fe3O4, CaO e MgO. Ajuda para vocês. Qual ajuda? Nitrogênio, nitrogênio, ferro, cálcio e magnésio. Faz e eu já retorno. MgO. MgO. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meus caros, acompanha comigo. Dois oxigênios e um nitrogênio. Pode ser dióxido de nitrogênio ou dióxido de mononitrogênio. Três oxigênios e um nitrogênio, trióxido de nitrogênio ou trióxido de mononitrogênio. Fe3, A4, tetróxido de triferro. Maravilha? Um oxigênio e um cálcio, óxido de cálcio. Um oxigênio e um magnésio, óxido de magnésio. Isso aqui que tem lá no calcário preto, extraído em Campo Magro, Itaperuçu, Almirante e Itamandaré. É o chamado calcário dolomítico, óxidos de magnésio e óxidos de cálcio. Então, como é que ficou? Primeiro, dióxido de nitrogênio, trióxido de nitrogênio, tetróxido de triferro, óxido de cálcio e, por último, óxido de magnésio. Maravilha? Fechando a aula de hoje, definição de óxidos. O que que é? Dois átomos, dois tipos de átomos, sendo que o mais eletronegativo é sempre o oxigênio. Nomenclatura dos óxidos. Número de oxigênios e número do outro átomo. Monóxido de carbono. Perfeito? Tipos de óxidos. Óxido ácido, óxido básico, óxido neutro, os anfóteros e os peróxidos. Feito? Tem os óxidos mistos, que são dois óxidos juntos. Sabedoria no uso dos recursos naturais, principalmente a água. Mas vamos pensar também, sabedoria, no uso dos recursos fósseis que nós temos. Porque são esgotáveis, porque aumentam a quantidade de óxido de carbono na atmosfera. Perfeito? Pro seu isolamento ir bem. Dicas desde o começo, quando nos conhecemos. Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, plante, cozinhe, limpe, e converse com quem está ao seu lado. Tenha uma rotina? Estude, né? Assim, logo nós voltamos às aulas presenciais com vocês saudáveis. Agradeço acompanharem a aula de hoje e até a aula de semana que vem. Um abraço. Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, se alimente bem, faça atividade em casa. Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa. Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa. Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa. Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa. Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa.